O que é o goleiro, o goleiro colocou o Gabriel. Gol do São José, Gabriel, camisa 20. O que é o goleiro, o goleiro colocou o Gabriel. O que é o goleiro colocou o Gabriel. O que é o goleiro colocou o Gabriel. O que é o goleiro colocou o Gabriel. 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 Tchau, tchau.